Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Nosso espacinho simples, mas é de gente como a gente. Vocês já viram aí que hoje tem comprinhas a 25 de março. Sim, finalmente consegui voltar a 25 de março e trazer algumas novidades. E eu corri aqui para fazer esse vídeo, gente, porque comprinha na 25 de março é tanto lançamento, tanto lançamento, que se eu demorar uma semana para fazer o vídeo, o vídeo já está desatualizado. Já não é mais lançamento, já tem outras coisas novas, já perdeu a graça o vídeo. Então eu já vim correndo, cheguei ontem de lá, ó, abri, algumas coisas eu testei, fiz stories mostrando alguns lançamentos para vocês. Se você não me segue no Instagram, vai lá, arroba espacurro, me segue para você ver as coisinhas que eu mostro por lá. Sempre tem um spoiler legal do que vai rolar aqui no canal, tá bom? E algumas coisas que talvez o vídeo demore um pouquinho, não é tanta coisa assim, mas eu gosto de falar um pouquinho das primeiras impressões que eu já tive de alguns produtos. Então peguei um chazinho, um cafezinho. Hoje, se tudo deu certo, hoje é domingo de Páscoa. Queria que você já almoçou aí com a sua família, já curtiu, já está aí comendo seu chocolatinho de Páscoa, que tenha sido, que ainda seja, né? Um domingo abençoado para você, para a sua família, tá bom? É assim o desejo para todos. E vamos lá, vamos começar sem muita delonga. Já dá o seu like se você gosta de vídeo de comprinhas, de favoritos, de comprinhas da 25 de março, de lançamentos, de BBB, de coisinhas mais carinhas. Já dá o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, bem-vindo. Aí já vai pensando no comentário do final do vídeo, que eu quero saber tudo o que você está achando. Bom, vamos lá, a primeira loja que eu tive, não, não é a primeira loja que eu tive, a primeira loja que eu vou mostrar aqui é a Fashion Makeup. A Fashion Makeup é a antiga Navarro. A Navarro é uma loja que fica perto da Fifi e ela só vendia no mínimo 12 peças, tá? Agora não, não tem mais mínimo. O nome da loja está novo, você vai lá e compra o quanto você quer, o quanto você pode. E eu comprei umas coisinhas lá. A primeira coisa que eu comprei lá é esse esmalte aqui da Mia Make para testar, que é o esmalte que eu já passei nas minhas unhas. Ele foi... eu anotei aqui para ficar facinho, gente, estou muito organizada ativamente. Ele foi R$4,60 e essa cor aqui chama Me Chama Que Eu Vou. Hashtag Me Chama Que Eu Vou. Gente, não gostei muito desse esmalte, eu precisei de três camadas, tá? E eu acho que ele não é um esmalte tão baratinho assim para precisar de três camadas, tá? Então, não gostei muito do esmalte da Mia Make. Peguei esse batomzinho aqui da Quirave, que é um batomzinho super barato, ele foi R$2,40. Não tem a cor aqui, eu não achei. Mas ele... e é ruim, ó, ele já veio com um aplicadorzinho ruim, ó. Tá vendo que tá molendo? Não sei quanto isso vai durar, mas a cor é bem bonita. É um nude marronzado assim, bem escuro. Legal para quem gosta de batom escuro, para as meninas negras, morenas e negras. É perfeita essa cor e ele foi super baratinho. Comprei o novo delineador em gel da Belly Angel. É... testei... esse é um dos produtos que eu testei lá no Instagram e, assim, foi uma boa surpresa, gente. Ele vem com um pincelzinho chumbreguinho, assim... Sabe aquele nylon duro? Não é bom, tá, gente? Então, o pincel eu não sei se você vai conseguir aproveitar. Esse delineador aqui foi R$5,99. Ó, e ele é em gel. Tá vendo que já tá batidinho aqui? Porque eu já usei. E a minha impressão dele foi muito boa, tá, gente? Ele... ele pigmentou bem, ficou opaco. Para quem gosta de delineador opaco. Eu gostei dele, assim, secou rápido, não deu tempo de carimbar. Então, eu achei interessante. R$5,99. Acho que vale a pena você testar. Foi isso. Como é que é o nome da loja? Fashion Makeup. Vamos para a próxima loja. Não vamos nada para a próxima loja, porque ainda tem mais um item que eu comprei. Este corretivo aqui da SP Colors. Eles lançaram uma coleção de corretivos. Tem alguns coloridos, né, para fazer correção mesmo, né, de manchas vermelhinhas e amarelinhas. E tem, acho que só dois tons de pele. Esse daqui é a cor 6, que é o tom de pele mais escurinho, tá? Ele chama Stent Cover. Eles capricharam na embalagem, né, gente? Tá super bonitinho. Esse daqui foi R$6,40. E assim, eu passei na mão e eu achei que ele... na minha mão ele oxidou demais. Ficou avermelhado. Mas depois eu apliquei um pouquinho nos olhos e eu achei que deu certo. Eu acho que vai rolar esse corretivo aqui sim, tá? Bom, agora sim, vamos para a próxima loja. Bom, eu passei na MK Import. A MK Import ou Imports? Nunca sei se Import ou Imports. A MK também é vizinha lá da antiga Mauro... da antiga Navarro e da Fifi. E eu fui lá porque eles anunciaram no Instagram deles que eles estavam revendendo a marca Divamor. Divamor é uma marca bem baratinha, mas que é dificílima achar em São Paulo. Eu acho que ainda não... praticamente não tem revenda em São Paulo. E tem coisas baratinhas e eu já vi algumas blogueiras testando o corretivo deles. E aí eu fui lá para ver essa linha e comprar. E eles estão lançando também a Divamor. Está lançando também da família, dos unicórnios. O Primer Mágico Unicórnio. Que é um similar àqueles outros tantos que a gente tem visto por aí. E eu estou querendo testar todos, gente. Me desculpem. Que é esse daqui também. Também vem na embalagem de 30ml, ó. Ele é uma textura assim. Está vendo? Ainda não sei se é bom. Ainda não sei a fórmula. Tenho que analisar, testar, para depois contar mais para vocês. É o único que vem na caixinha desses todos que eu conheço. E eu acho que ele é o mais barato de todos. Ele custou 15 reais. Então, super vale a pena, tá? Aí eu peguei a base para testar da mesma marca, Divamor. Essa base aqui eu errei na cor. Eu peguei uma cor muito clara. É a cor bege clara. Ela custou 13,50. Esse produto eu testei lá no meu stories. Realmente ela ficou muito clara. Eu acho que eu fiquei com medo de oxidar. E ela praticamente não oxidou, tá, gente? Ela não oxidou quase nada na pele, assim. Então, dá para você comprar o tom mais certinho da sua pele. Pelas minhas primeiras impressões, tá? Foi 13,50. O corretivo, queridinho, que é o que eu mais queria de toda a linha. Esse daqui eu comprei na cor bege médio, se eu não me engano. É na cor bege médio. Olha, assim a textura dele também. É um aplicadorzinho comum. Assim a textura dele. Também fiz um testezinho com ele. Preciso testar mais. E o corretivo custou 10,20 reais. Você vê que é uma linha baratinha mesmo. Aproveitei e peguei um batom da linha. Esse aqui é a cor boneca. E ele foi 10 reais. Ó, puxa também para um nude. Aquele lilás acinzentado, né? Que está na moda. Tem cores bem bonitas esses batons aqui. E eu acho que são bons. Mudando já de marca. Esse batonzinho aqui da Playboy. Que embalagem é linda, linda. Eu não resisti. A cor é a número 2. E ele foi 5,90 reais. Fosca a embalagem, né? Super bonita. Deixa eu fazer esse corte aqui, ó. É esse caramelo aqui. A Playboy, ela traz tanta embalagem de batom. Que a gente não sabe se é tudo igual. Se é diferente. Se é nova forma, a gente não sabe. E por fim, a máscara da Fenza. Da linha, da coleção nova da Fenza. Essa daqui é a cor C2. Só tinha essa cor disponível lá, gente. Eu não sei se vai funcionar pra mim. E ela foi 8,50 reais. Tá? Tudo isso foi da MK Imports. Como eu sempre faço, eu vou tentar deixar aqui embaixo os endereços das lojas pra vocês poderem consultar. A MK Imports, ela tem site. Então, qualquer dúvida, é só entrar no site dele. Tá bom? Então, vamos pra outra loja. Bom, impossível ir a 25, não ir na Mauro Biju. A Mauro Biju fica dentro do Shopping Ladeira. Lá na Ladeira Porto Geral. Tem loja online, tá? Então, se você quiser saber preço. Se quiser comprar online. Tudo bem que tem o frete pra pagar, gente. Mas, às vezes, o custo de ir até a 25. De comer um lanche lá. Tomar uma água. Condução. Estacionamento. Não sei o que. Acaba cobrindo esse valor do frete, né? Então, a gente tem que analisar isso. Mas, estive lá. E peguei os dois lançamentos da Belly Angel dessa semana. Que é esse trio aqui de blush. Ele tem, olha, um bronzer, o blush e o iluminador. Mostrei, testei ele ontem no videozinho que eu fiz no Stories. Ele é bonitinho, tá? Não tem, assim, nada espetaculoso. Mas, ele é bonitinho. E esse trio aqui foi R$ 5,80. E o primer de olhos que eles lançaram também. Essa bisnaguinha. Que ele é um creminho, olha. Um creminho branco. Ainda não testei. Vamos ver se ele é legal. Eu gostei da consistência dele mais grossinha, tá? Eu gosto de primer de olho mais grosso. Eu acho mais interessante, né? Vamos ver se ele é bom. O primer foi R$ 5,30. Aí, eu peguei lá dois batonzinhos. Mais dois batonzinhos da Playboy. Dessa coleção Melted, né? Que ele é uma cópia dos batons da Too Faced. Isso aqui é da Too Faced, tá, gente? E ele é uma cópia. E um dupe, como queiram. Peguei a cor 8, que é essa daqui. E a cor 9, tá? Cada um deles foi R$ 7,70. As cores são bem bonitinhas. Também eu vou sempre pros tons mais nudes, mais tons de boca, né, gente? Ó. Esse e esse daqui. Cheirinho, deixa eu ver. Gostosinho. Gostosinho. E, pra finalizar lá, dois pincéis da Macrylan. Tá, já até abri aqui a embalagem pra ficar mais fácil de tirar. Esse daqui, ó. É um de iluminador. Né? Que é bem legal. Esse daqui foi R$ 7,50. E o outro de esfumar. Eu tô meio desficada com pincéis de esfumar, gente. Quando chegar lá, é tão barato. Que a gente quer todos, todos os tamanhos, cores e tudo, né? E esse daqui foi R$ 5,00. Beleza? Então, essas foram as comprinhas da Mauro. E agora a gente vai pra qual lojinha? Ai, vamos pra Souza Biju? Vamos pra lá, então. Bom, a Souza Biju, ela fica no piso de baixo da Mauro, tá? Lá também no Shopping Ladeira. É uma loja que cresceu muito, né, nessa linha, nessa questão de maquiagem. Eu acho que é uma das lojas que tá, assim, mais completinha, assim, com relação à maquiagem. Inclusive, tem a linha Bruna Tavares lá, sabe? Tem coisas bem interessantes. Vale a pena dar uma passada lá. Os preços estão bacanas. Eles também já inauguraram loja online. Então, vale a pena pra quem não pode ir dar uma olhadinha na loja online. Na loja online ainda falta muita coisa. Mas, já, né, tira a gente do desespero de não conseguir os lançamentos. Inclusive, lá tinha várias coisas da Fenza que eu não peguei, gente, porque vocês sabem, né? Eu trabalho com recursos próprios. Então, não dá pra pegar tudo. Mas, quem sabe, mais pra frente. O que eu peguei lá foram pincéis novos da Ruby Rose. Opa, tá voando. Pincéis novos da Ruby Rose, tá? Eles são da coleção... Esse último lançamento da Ruby Rose. Eu não tenho muitos pincéis da Ruby Rose ainda, tá, gente? Mas, é de ter. É de ter? É de ter. Esse daqui, qual que é? Esse daqui, eu acho que é o F82. Isso, esse aqui é o F82. Que é um redondinho de aplicar base. Ele foi R$ 9,60. E o outro, que é o mais legal, assim, diferentão. Ele é o F37. É esse daqui de aplicar iluminador Shikere. Gente, as cedas desse pincel... Não sei de onde veio. Gente, que pincel macio. Que pincel gostoso, assim. É pra você, sabe, fazer mão de maquiador mesmo, sabe? Maquiador, assim, delicado, assim, ó. É pra isso, gente. É pra isso esse pincel. Mão de maquiador fina e chique, tá? Esse também. Foi R$ 7,00, tá? Top, top, top esses pincéis. Ah, em base da Miss Larry, ou Miss Larry, Miss Larry. Gente, eu falei com vocês no Instagram, a semana passada, se vocês realmente queriam que eu fizesse resenha dessa base. Pra eu, né, ver se valia a pena eu comprar e ir atrás dela. Se vocês quiserem, tá aqui a base da Miss Larry. Essa cor aqui é a 3. E ela foi R$ 7,50. Estou querendo o corretivo da Miss Larry, gente. Se alguém conseguir, se alguém achar, se alguém ver. Lá na 25 ainda não tinha lugar nenhum. E eu vi as meninas que receberam da marca, fizeram a resenha. Já mostraram ele. E eu preciso, preciso. Então, por favor, quem me achar, me fala. Me manda aqui. Me manda lá no Instagram, que lá é mais fácil de eu responder, tá? Então, me manda lá no Instagram a dica, tá bom? Me manda pelo correio. Faz qualquer coisa, mas eu quero esse corretivo. Bom, agora esse primer aqui. Que é o primer da SP Colors. Esse primer aqui tem uma textura siliconada. Quer dizer, ele não é totalmente silicone. Ele é leitosinho, mas ele tem silicone. E ele foi R$ 7,00. R$ 7,00. É, R$ 7,00. E iluminadores também. E a 25 hoje em dia, vou estar sem iluminador pra casa. Bem, se não teve na 25, me desculpa. A Dalla lançou dois tons de iluminadores cremosos, muito fofos. Chama Glow, Baby Glow. Glow, Baby Glow. E esse daqui é a cor número 2, número 1. Que ele é um tom mais pérola. Ele fica mais perolado, tá? O outro tom, o tom número 2, ele fica bem douradão. Esse daqui fica mais pérola, eu acho mais neutro. Eu acho que eu vou usar mais. A princípio, eu gostei muito da textura. Ele tem uma textura fininha, delicada e ao mesmo tempo com pigmentação, tá? Cheiro. Acho que tem um cheirinho. Não sei se é dele, se é de outra coisa. Já misturou tudo. Gostei bastante, assim, da textura desse iluminador. Ele foi R$ 6,80. E esse daqui, da SP Colors, da City Girl, esse, tá? Esse Glow da City Girl. Esse daqui é a cor 02. São três cores disponíveis. Esse daqui foi R$ 10,40. Mas esse aqui é tipo de produto de colecionador, né, gente? Às vezes eu falo aqui, talvez quem não colecione maquiagem não entenda. Mas tem coisas que a gente precisa ter, mesmo que você não vá usar muito. Mas, ó, eu devo usar, sim. Ele é rosê. Olha que lindo. Bem pigmentado. Top de linha esse daqui. Ficou faltando o blush da SP Colors, que é aquele blush que tem uma textura de flor em cima. Só tinha o tom rosado. Eu queria o tom mais bronzeado e não tinha. Não achei em lugar nenhum lá na 25 que eu estive. Então, fiquei na dívida. Outra coisa que eu não consegui comprar, que eu procurei muito lá, foi o pó translúcido da Belle Angel. Eu não achei. Não tinha na Mauro e em lugar nenhum. E tô quase acabando lá na Souza. Esse batomzinho aqui da Top Beauty. Eles têm a linha de batons da Top Beauty lá, pra quem se interessar. É muito bom esse batom aqui. Esse aqui é a cor 16 e ele foi R$ 7,00. Ó. Esse aqui já é uma cor bem wow, né? Gostei. E dois batonzinhos da Dala. Dala, não. Da Marrava. Gente, desculpa. Da linha Comfort. Inclusive, eu estou usando um deles, que é esse daqui, que é o Malva Heart. Tá? Que eu tô usando agora. Ah, ele é tão gostoso de aplicar, gente. Assim, ele tem uma textura bem fininha, que já pigmenta fácil, sabe? Ele tem, assim, uma sensação de produto importado mesmo. Então, esse aqui é o Malva Heart. E esse daqui é o Areia. E cada um deles foi R$ 8,50, tá? Então, na Souza foi isso. É uma loja que eu estou super recomendando pra todo mundo que tá valendo aqui. Bom, eu dei uma passadinha lá na Fifi. Na Fifi que vende no varejo agora, né? Então, lá não tem mínimo de compra, mas você só pode pagar em dinheiro. Mas eu fui lá atrás disso aqui, eu achei, que é o Lágrimas de Unicórnio Oil Free. Geralmente, a Souza também tem, mas já não tinha mais. Lá na Fifi ainda tinha, tá? Tá lacrado ainda. Nem tirei o lacre aqui ainda. Na verdade, eu nem vi que tinha lá isso aqui. Mas tem. E ele é aquela texturinha mais aquosa. Ai. Diferente do original, né, gente? E eu vou testar e mostrar e comparar pra vocês eles em breve. Esse aqui foi R$ 22,00, tá? Aí eu peguei mais dois pincéis lá de esfumar, lógico. Eu falei, já avisei aqui que eu tô obcecada com o pincel de esfumar. Como eu digo, lá você começa a ver tantos que você fica meio obcecada. Esse daqui é da Miss Frande. E ele foi R$ 3,69, gente. R$ 3,00 um pincelzinho desse aqui é de, né, chorar. E um da Beliz. Eles estão com uma coleção dos pincéis da Beliz. Esses pincéis novos de óleo da Beliz estão maravilhosos, assim. Dá vontade. Maravilhosos, assim. Não são... Não tem cores e texturas maravilhosas. São básicos, olha. Mas, assim, bem profissionais, sabe? Com umas cerdas legais. Eu peguei esse piquititico aqui. Ele foi R$ 5,99. Eles são um pouco mais caros do que as marcas mais populares, né? Beliz é um pouquinho mais caro. Mas são pincéis, assim, de qualidade. Pelo que eu estou vendo, né? Peguei um acessório lá, que eu não sei se eu vou saber usar. Um paquímetro, gente. Para fazer, arrumar as sobrancelhas, que são sempre tortas as minhas sobrancelhas. Vocês já estão acostumados, né? Se eu aprender a medir, quem sabe eu consigo fazer, né? Melhor o bagulho aqui. Acho que elas são do mesmo tamanho, ó. Só que esse paquímetro aqui, olha, né? Que tá menos, gente. Ah, vocês pensam que eu não tô aprendendo? Tô aprendendo a fazer as coisas. Então, não vou medir mais, não. Porque senão você vai pegar os erros. Eu vou começar a ficar olhando só pra minha sobrancelha horrorosa. Mas vamos lá. Isso aqui foi super baratinho. É da Miss Frande também. E ele foi R$ 3,99. E pra finalizar, uma basezinha dessas mini da Mia Make. Eu já tenho uma, só que a cor que eu tenho tá escura. Eu vou testar essa mais clara aqui. Não sei que cor é esta. Peraí que eu acho que tem aqui. Foi R$ 2,40 essa basezinha aqui, tá? Cor. Não, aqui é código, não é cor. Sei não, pessoal. Tem que olhar lá e ver qual cor que você acha que é a sua, né? Porque não dá. Então, foi isso lá na Fifi. Vamos agora... Tô quase acabando. Agora pra tendência, que é uma loja que fica na 25 mesmo. Ela fica perto ali da Palácio das Maquiagens. É uma loja que vende muita maquiagem. Vende algumas coisas com umas embalagens que são réplicas de importados e tal. Vende também as marcas nacionais. E tem relógios. Tem um monte de tranqueira lá. E eu não dou sorte nessa loja. Não dou sorte nessa loja. A última compra que eu fiz lá, eu comprei um trio de iluminadores que eu peguei o errado. É horroroso o negócio. E agora eu peguei essa paleta aqui, que foi o item mais caro que eu comprei. Porque não é linda, gente. As cores são muito legais. É dessa marca que é a STR Color aqui, ó. Mas eu fui testar com vocês em vídeo. Olha, a paleta é cartonada, vem espelho. Mas, gente, as sombras podiam funcionar, né? Já que é uma paleta de sombra. Aqui, ó, você até vê. Mas você não consegue transferir a cor pro pincel. Assim, aquela paleta que você vai se esforçar tanto pra usar, você acaba não usando, né? Deixando de lado. Então, me decepcionei com essa paleta. Ela é bem bonitinha, mas eu achei muito ruim. Rosana, dá pra usar? Dá pra usar, gente. Dá pra usar pra isso. Tem primer. Só que, se você pode usar uma da Ruby Rose, uma da Belly Angel, uma da Playboy, que é ótima, sabe? Sacanagem se pagar R$24 só nessa embalagem. Essa é a minha opinião, tá? Então, não gostei. Não recomendo essa paletinha. Não sei o que você queira. Como eu falei, a gente que é colecionadora, às vezes quer porque quer. Então, peguei mais um corretivo aqui da Fenza, gente. Esse corretivo saiu... Eu falei que a paletinha foi R$24? Não falei, tá falado agora. Peguei mais um corretivo desse aqui da Fenza, porque esse aqui eu adorei. Peguei na cor C1, porque eu achei... Eu uso o C2 e eu acho que ele dá uma escurecedinha. Uma escurece um pouquinho. E essa daqui já é bem clarinha, mas não sei, de repente, se eu vou misturar. Não sei. Mas, assim, ela é clara, gente. Mas, assim, pra peles muito claras, eu não sei se vai funcionar. Eu acho que a Fenza tinha que ter um tonzinho a menos desses corretivos aqui. Ele foi R$7. E peguei mais uma base, porque eu não sou obrigada a não comprar base. Eu gosto de base, então eu compro base. Ai! E essa daqui, inclusive, ela voa. É da City Girls. Eu não tinha... Eu já tinha visto essa embalagem, mas eu confesso que eu não tinha prestado atenção. E aí, nessa loja, eu prestei atenção. Olha. Base de efeito mate. E vamos ver aqui as promessas dela. Longa duração, hidratação intensa, efeito natural e tem filtro solar 25, gente. Olha a minha cara. Legal, né? E ela foi R$13... R$12. Foi R$12, eu escolhi a cor R$2. Vamos ver o que vai dar em breve. Vocês devem saber. Me segue aí no Instagram. E não perde aqui. Se inscreve aqui no canal, porque, às vezes, eu não faço um vídeo específico dela, mas eu solto aí em outro vídeo. Então, vocês vão ficar sabendo. E vamos, finalmente, acabar esse vídeo. Porque eu acho que o chocolate já acabou, né, gente? O ovo de Páscoa de vocês já deve ter acabado, de tanto que eu falei. Eu indo embora já. Eu estava lá no Shopping Ladeiro. Eu estava indo embora. E vi uma lojinha no piso... No piso de baixo. No piso da... É. No piso... É que essa loja não tem nome, não tem cartão, não tem nada, tá? Foi no piso da Souza Biju. Saindo da Souza Biju, andando assim, à esquerda. Uma hora eu vi uma loja de biju, que tinha uma prateleira de trás, assim, com maquiagem. Aí eu falei, deixa eu entrar, porque às vezes essas lojas que a gente não espera nada, tem alguma coisa interessante. Mas eu fui pensando em achar o pó da Belly Angel, que eu não tinha encontrado e tal. E eu achei produtos do Agostinho Fernandes. Agostinho Fernandes, pra quem não sabe, ele é um maquiador, ele faz vídeos aqui pro YouTube, faz vídeos pro Instagram, pra grandes marcas nacionais aí. Ele lançou a linha. Essa linha, pelo que eu sei, ela é vendida na loja da Bruna Malheiros, que é outra youtuber aqui. A loja dela online, e por acaso tinha lá. E eu peguei dois produtos, cada um desses foi R$15,00. Achei um preço bem barato, inclusive, acho que é bem mais barato do que da loja da Bruna. Esse daqui eu achei que fosse um iluminador, mas ele é um batom líquido, tá? Ele chama Brilho da Luna. Mas eu achei que fosse até um iluminador facial. E ele é um perolado bem bonito, olha. Eu que não gosto de metálico, fiquei apaixonada por esse metálico aqui, ó. Ele é um metálico discreto. Podia fazer um swatch em algum lugar que vocês conseguissem ver, né? Porque tá tudo já tão, ó. É um metálico que puxa, olha, pra um pérola discreto, bem, bem bonito. Inclusive, a gente vai passar em centro esse latão aqui, ó. Aí ficou muito, né? Fazer a louca. E por R$15,00 achei um preço bem bacana. Ai, não deu muito certo não, né? Olha lá. Não sei como é que vai funcionar isso, se funciona na boca, no rosto, no olho. Vou testar pra depois falar pra vocês. E o outro produto que eu achei lá, que eu não pretendia mais comprar, mas eu não resisti, é o pó solto com efeito banana. Ele tinha lá o pó translúcido branquinho e esse aqui é o amarelinho, gente. E a textura deste pó é uma das coisas, assim, incríveis, assim. Muito, muito fino. Dá cheirosinho. Muito, muito, muito fino, tá? Vou testar pra ver e, assim, R$15,00, né? Então, assim, um pó tão grande deste produto aqui. E agora eu sujei tudo aqui de pó, né? Vida de youtuber, tem dessas coisas. Mas eu achei a textura muito bacana, tá? Então eu não quis perder a oportunidade. E aí peguei mais um pincel lá da Miss Frande. Foi R$3,50. Pincel da Miss Frande lá, esses de olhos estavam mais baratos que na Fifi, nessa loja. E, ó, esse daqui. Eu já tenho um dele e eu adorei pra fazer essa parte aqui do olho. Tá? Eu gostei muito e aí eu peguei mais um desse daqui pra ter de reserva. Só que essa loja, como eu falei, não tinha cartão, não aceita cartão, não aceita só no dinheiro. Então, paciência. Se vocês tiverem a oportunidade de dar uma procurada e achar, vale a pena. E foram essas, gente, as minhas últimas comprinhas de make, os lançamentos pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham realmente gostado. Desculpa a demora do vídeo, como sempre eu demoro. Dá o seu like aí, tá bom? Que me ajuda muito. Compartilha esse vídeo aí com as amigas, com a família, com todo mundo que gosta de produto bom e barato. Que hoje em dia a gente tem muito produto bom e barato. E fique atento aqui no canal pra ver esses produtos aparecendo aí num vídeo ou no outro. Me segue nas redes sociais, certo? Já pedi seu like, pedi sua inscrição. Se inscreve pra não perder nada. E fico também esperando os comentários de vocês. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho